E nesta sexta-feira, o Comitê Olímpico Internacional anunciou a suspensão temporária do COBE no mais duro golpe já sofrido pelo Movimento Olímpico Brasileiro. O Conselho Executivo do COE também afastou Carlos Arthur Nuzman, que presidia o COBE até ser preso ontem pela Polícia Federal. Nuzman também teve todos os direitos, prerrogativas e funções derivadas do seu cargo de membro de honra da entidade internacional suspensos. As punições, porém, não atingem, viu Augusto, a gente estava um pouquinho nessa dúvida, né? Não atingem os atletas brasileiros que poderão continuar representando o país nos Jogos Olímpicos, não só os Jogos Olímpicos, como também o ano que vem nos Jogos Olímpicos de inverno, né? Menos mal que os atletas não são punidos nessa questão. Mas o que você achou dessa punição aí ao COBE? Acho justíssima. A eleição foi comprada. Foi comprada. Como você bem lembrou, ontem, os festejos começaram naquele restaurante lá, fechado pela turma do Guardanapo, né? Ele já sabia. Claro. E você estava revendo agora há pouco a festa em Copenhague, de que participaram, não podia dar certo, né? De que participaram o presidente, então o presidente Lula, Sérgio Cabral, Nuzman... O vídeo? Aliás, Augusto, a Natasha me fala aqui que quem nos assiste agora vai ver exatamente esse vídeo que você... Tá vendo esse vídeo? Isso, quem está nos assistindo aqui vai lá. Né? Tá o Eduardo Paes, Sérgio Cabral, Nuzman, Lula, o pobre do Pelé entrou nessa também no meio, Orlando Silva, não podia dar certo. O Lula, aí você estava falando do... Que os atletas poderão representar o país nos Jogos Olímpicos de inverno, né? O Lula terminou o discurso dele com uma ameaça, que era assim... Depois de 2016, vamos brigar pela Olimpíada de inverno. Ainda bem que o camburão chegou antes, o Sérgio Cabral vai chegar pro Lula e já chegou também pro Nuzman. Eles fizeram o diabo ali sabendo qual era o resultado. O Lula, ele fez o sinal da cruz, chorou, cantou Cidade Maravilhosa, se cobriu com a bandeira, chorou de novo e disse que era o dia mais feliz da minha vida. Eu nunca tive um dia assim tão feliz, sabendo desde a véspera que ele seria assim, diminui um pouco a felicidade, né? Mas isso é o Brasil, quer dizer, eu disse, eu já registrei que se, que o Nuzman é o Michael Phelps do nado no esgoto. Porque ele conseguiu 16 quilos de ouro numa única Olimpíada. Agora, se cinismo fosse modalidade olímpica, aí a delegação brasileira ia superar até a americana, né? Ninguém, não queria pra ninguém. Na história de todas as Olimpíadas, diga-se de passagem, né? Todas as Olimpíadas. Marcelo Madureira. Não, mas assim, olha, nessa coisa olímpica eu entendo, Augusto, porque o Nuzman foi grande atleta, foi campeão sul-americano e mundial de salto com o Mala. Mala do Geddel, é claro. Agora, o Lula, o Luiz Inácio Lula da Silva também foi campeão mundial em quatro estilos, né? Formação de quadrilha, lavagem de dinheiro, corrupção passiva e outras coisas. E nado livre. No Brasil é sensacional essa coisa olímpica. Agora, falando sério, pessoal, eu sei o quanto sofrem os atletas brasileiros. Porque os atletas e os dirigentes, essa é a grande divisão. São vítimas, são heróis, porque passam a vida inteira lutando contra esses dirigentes que fazem jogadas pra enriquecer. Tem a maior dificuldade de arrumar patrocínio, de viajar para as competições, de treinar. Todas as dificuldades possíveis e imagináveis o atleta brasileiro enfrenta. Seja o atleta olímpico, é impressionante. Enquanto isso, no futebol, então, principalmente, né? Onde agora vai se juntar ao panteão dos ladrões, junto com o Marco Polo Belnero, o presidente da CBF que não pode viajar porque é preso. O defunto João Avelange, que deve estar lá no inferno, possivelmente, né? Enfim, toda essa bandidagem que são os dirigentes dos nossos esportes, em contraposição aos heróis que são os nossos atletas, que além de tudo sofrem na mão desses bandidos, né? Sofrem na mão desses bandidos. Tomara que agora, tomara que agora, esse Carlos Arthur Nusman e todos esses caras paguem, paguem por isso. Aquele cara da natação também, que foi recentemente também, foi pego. O cara, sei lá, há 40 anos, que era o presidente da Confederação de Natação, não sabia nem nadar. Guaraci, Nunes, se não me engano. Nada a ver com Augusto Nunes, pelo amor de Deus. Não é esse mesmo. É, mas era o Guaraci. Pois é, todos esses dirigentes, se passar o pente fino, vão sobrar pouquíssimos. Somos bandidos, uma quadrilha. Pegaram o chefe, agora vão pegar os outros, os capangas também. Vai lá, o André Azar. Antes de tudo, eu queria esclarecer para os nossos ouvintes que a gente sabe aqui que a tipificação penal é possível sobre documento, que, portanto, um documento pode ser ideologicamente falso. A gente só quer brincar, pessoal. Deve a gente se divertir, sexta-feira. Um pouco de licença, um pouco de licença poética. Foi engraçado, eu estava achando o máximo a minha piada. Mas ela consiste, ela existe, porque a gente conhece a tipificação. Por favor, nós não estamos aqui à toa, não somos tão idiotas assim. Isso é uma coisa. A outra é a seguinte, sobre o COI. O COI pune o Comitê Olímpico Brasileiro e o Carlos Artur Nusman com grande celeridade, mas parece que não tem nada a ver com isso, né? Na verdade, o COI está exatamente se isolando do problema. Como se os corrompidos não fossem os do COI. Não nos esqueçamos disso. Há o corruptor e há o corrompido. Já caiu o sujeito lá de algum país africano, mas ele certamente não está sozinho. Há outros grandes eleitores do COI envolvidos nisso. Então, o COI, olha que honradez, que maravilha, tira o corpo fora, isola, pune o Brasil, pune o COB, mas preserva os atletas brasileiros. Mas faz isso também para se resguardar. Porque está implicado, e nós veremos nos próximos dias, aparecer outros nomes. É questão de tempo. Isso é uma coisa. O Augusto falou sobre a pretensão brasileira de sediar as Olimpíadas de inverno, né? Aí eu fiquei pensando, Patrick Santos, na patinação no gelo, né? Poderia ser na Baía de Guanabara. Na Baía de Guanabara. Mas aí não seria sobre o gelo, seria sobre a merda. Hoje ele... A solidez já existe. A solidez do piso estará garantida de qualquer maneira. Dá para patinar. Quer dizer, eles usaram o nosso dinheiro até para comprar a Olimpíada. Exato. O povo do Rio pagou por isso, pagou pela compra, sofreu esse legado, né? Composto por elefantes brancos e tal. E aí não veio, não sobraram vestígios de política esportiva. Nada. Muito menos de política olímpica. A próxima Olimpíada, com certeza, o Brasil terá até menos medalhas. O Madu tem toda razão. São heróis patrocinados frequentemente pelas famílias e que são campeões, não por causa do Brasil, mas apesar do Brasil. Apesar do Brasil, dos dirigentes esportivos brasileiros. Alguma coisa, Madu? Não, é isso mesmo. É isso mesmo. Infelizmente, cadeia para esses caras também. É isso aí.